Música Onde tens os passos iniciais, naquela rua fui rei de brincadeira, com o Chico e outros pais, mas quando eu me vejo que era a dança, e na minha florenta esperança recua, Ai como eu vejo aquela criança que brinca contente como outras na minha rua, mas não estou amante, e fiz diversas partidas, lembrou-me as faltas que dei para brincar, Tanta vez, aves com vidas, em águas e feridas, a molhar que seguem fumar, Ai como a gente é feliz, nessas maldades, nesses tempos de rapaz, mas quando eu me vejo que era a dança, e na minha florenta esperança recua, Ai como eu vejo aquela criança que brinca contente como outras na minha rua, Quando eu me vejo que era a dança, e na minha florenta esperança recua, Ai como eu vejo aquela criança que brinca contente como outras na minha rua, Não, não, é para pegar de frente, o cartão já gosta de minha filha, Então vamos pegar o ronco, pegar a frase quando eu gravo mais, Quando eu morrer, alguns me postam dizer, Num dia, quando eu morrer, alguns me postam dizer, Quando o seu fadinho cantava, a toda a gente contava, uma história verdadeira. Quando o seu fadinho cantava, a toda a gente contava, uma história verdadeira. Quando a escola acabou, um pouco de dias começou, de manhãzinha bem cedo. A cantar, para não chorar, quando ia trabalhar, só um cheio de medo. A cantar, para não chorar, quando ia trabalhar, só um cheio de medo. Depois apareceu a guerra, e o tirou da sua terra, era uma outra nação. A cantar, para não morrer, mas voltaria a sofrer, também com a imigração. Teve sorte de não morrer, mas voltaria a sofrer, também com a imigração. Casei com quem gostei, junto com ela criei, os filhos que tanto adoro. A cantar, para não morrer, mas voltaria a sofrer, também com a imigração. A cantar, para não morrer, mas voltaria a sofrer, também com a imigração. A cantar, para não morrer, mas voltaria a sofrer, também com a imigração. A cantar, para não morrer, mas voltaria a sofrer, também com a imigração. A cantar, para não morrer, mas voltaria a sofrer, também com a imigração. A cantar, para não morrer, mas voltaria a sofrer, também com a imigração. A cantar, para não morrer, mas voltaria a sofrer, também com a imigração. E a cantar, para não morrer, mas voltaria a sofrer, também com a imigração. A cantar, para não morrer, mas voltaria a sofrer, também com a imigração. A CIDADE NO BRASIL O que é que é tanta moraria, tem muito palácio a via, descansarai. O que é tanta moraria, tem muito palácio a via, descansarai. O que é tanta moraria, tem muito palácio a via, descansarai. O que é tanta moraria, tem muito palácio a via, descansarai. O que é tanta moraria, tem muito palácio a via, descansarai. O que é tanta moraria, tem muito palácio a via, descansarai. O que é tanta moraria, tem muito palácio a via, descansarai. O que é muito palácio a via, descansarai. Acamparapareou o palácio a via, descansarai. Tem muito palácio a via, descansarai. Obrigada.